O documento teria assustado e gerado revolta da comunidade, alunos e professores. Nós fomos surpreendidos numa reunião que era para ser didático-pedagógica aqui na escola, no sábado passado. Entendeu? Que era para ser uma reunião só da escola, só que lá pelas 10 horas da manhã chegou uma equipe de quatro pessoas da SEED, dos técnicos de lá, SEBEP e da parte do ensino médio, dizendo que, entre outras coisas, que a escola seria desativada. Aí perguntamos qual seria o motivo, apenas disseram que seria para exatamente ter algo um pouco maior, só que não explicaram nada, disseram que tinha pouca matrícula, só que isso não é verdadeiro. Inclusive colocaram uma minuta que não condiz com a realidade da escola, porque eles falam que a comunidade do entorno, devido a um processo de mobilidade urbana, saíram daqui tudinho e foram para outro bairro. Só que a escola atende tanto os alunos do bairro, quanto os bairros no entorno. Inclusive temos alunos no Marabaixo, temos alunos da Zona Norte, todo aqui matriculado. A informação deixou a comunidade preocupada. É uma perca muito grande, né? Porque a comunidade já tem poucas escolas. Então tem muita criança pequena, muita criança que está agora no ensino fundamental, que precisa, que tem que se evadir para um outro bairro, tem pais que trabalham, não casam o horário de deixar e buscar seus filhos na escola. E corre o risco, né? Porque a criança sai daqui, do bairro dela, para outros bairros, porque a escola do próprio bairro está sendo fechada, não é justo. A escola Jesus de Nazaré atende estudantes de vários locais da cidade. Porque na outra escola, que foi desativada, eles ouviram a comunidade. E aqui, pela minuta, diz que ouviram as duas. E aqui nunca houve escuta ativa da comunidade. E disseram que, por conta disso, era algo justificável para se instalar um centro de multi-atendimento da educação. Coisa que já existe na escola, ali no Buritizal, Raimunda, Raimunda Nonato, que é especializado para atender alunos com deficiência, entendeu? Então, não se pode incluir os de lá e excluir todos os daqui. Hoje, ouvimos uma resposta da Secretaria da Educação do Estado do Amapá. Hoje, nós estamos aqui para reafirmar que a Escola Estadual Jesus de Nazaré, que é uma escola importante da nossa rede estadual, ela em nenhum momento se cogitou fechar. Nós, todos os anos, fazemos reordenamento da rede, que é justamente para percebermos quais demandas cada bairro, cada território precisa para que a gente organize a rede. E foi isso que nós fizemos. Desde o ano passado, nós estamos em tratativa para resolver um grande problema que a localização, o bairro em que a Escola Jesus de Nazaré está localizada tem apresentado. Desde 2018, tem decrescido o número de matrícula. Então, hoje, nós temos uma capacidade na escola de 1.600 matrículas. E, ofertando anos finais do ensino fundamental e anos séries do ensino médio, nós temos apenas hoje 2% de atendimento dessa demanda. 75 alunos que estão ali matriculados nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Isso tem nos preocupado. Estamos tendo tratativa com a gestão da escola. Já fizemos duas reuniões. E teremos, até sexta-feira, uma reunião importante com o corpo de professores, servidores da escola, secretaria, e com as famílias, os pais do alunado da Escola Jesus de Nazaré. Vai ser uma reunião importante, porque nós mostraremos, na verdade, que existe um problema, a escola tem todo um orçamento para ser executado, tem despesas e nós precisamos o quê? Atender verdadeiramente a necessidade que o território apresenta.